Vira e mexe, recebo pergunta das minhas alunas de mentoria Se elas devem criar conteúdo para o YouTube ou em vídeo para o IGTV do Instagram Ou para os dois A grande verdade é que o YouTube e o IGTV são duas plataformas completamente diferentes Apesar das duas terem a mesma proposta de vídeos longos No IGTV você pode postar vídeo até 10 minutos Mas são conteúdos diferentes que se postam em ambas as plataformas Então muito cuidado com o seu conteúdo Um fato aqui para se colocar é que o YouTube é o segundo maior buscador do mundo Só perde para o Google Que se você não sabe tem o mesmo dono Então quando uma pessoa tem algum problema ou alguma dificuldade Ela vai procurar no Google A primeira coisa que ela vai fazer é pesquisar aquele problema no Google E se o seu vídeo for a resposta Muito provavelmente ela vai clicar no seu vídeo O que não acontece no Instagram No Instagram ainda não tem a opção de você pesquisar lá Tipo, ah, como fazer a DNA do gatinho Se você não tem ainda essa opção Você pode pesquisar pelas hashtags Mas não é a mesma coisa E não é tão eficaz assim Obviamente que o Google e o YouTube São os melhores lugares para você buscar e resolver algum problema Fora que o YouTube ainda dá para monetizar Ou seja, se quando você tem ali A quantidade certa de seguidores A quantidade certa de visualizações O YouTube te libera para você colocar anúncios no seu vídeo Aí ele te paga uma coleção Por cada clique que for colocado ali no seu vídeo Então tem como você ter uma renda com o YouTube Enquanto no IGTV Existem, óbvio, algumas especulações de que ia ter monetização no Instagram Nos vídeos do IGTV Que seriam comissões de 55% para os criadores de conteúdo Mas ainda não é algo certo Ainda não é algo que foi realmente colocado para jogo Assim são apenas especulações Então por enquanto Até o momento que esse vídeo está sendo feito Ainda não dá para monetizar com o IGTV Agora que você já entendeu Que o YouTube e o IGTV São sim plataformas bastante diferentes Apesar das duas Trazerem a mesma proposta De conteúdos com vídeo Agora eu vou explicar por que muitas pessoas erram Na hora de criar conteúdo Muita gente tem mania de fazer um vídeo por YouTube E replica ele no Instagram E às vezes não tem ali aquela repercussão Que estava esperando, na verdade O YouTube é uma plataforma de vídeo Que dá para assistir na horizontal Ou seja, você pode assistir vídeo no YouTube No seu celular, na sua televisão No seu computador No seu notebook No seu tablet E desde que dê para assistir na horizontal Qualquer dispositivo que você coloque na horizontal E reproduza vídeos O YouTube vai rodar Diferentemente do Instagram Onde você só pode assistir vídeos no IGTV Se estiver dentro do Instagram Isso acontece porque O YouTube é uma plataforma feita Para ter mais atenção do telespectador Então quando você abre o aplicativo do YouTube E vai procurar um vídeo para assistir Você já está certo que vai Gastar um tempo ali assistindo aquele vídeo Então você vai assistir Você vai assistir vídeos longos Você vai assistir dois, três vídeos E a sua atenção vai estar 100% focada Em assistir vídeos Não em fazer outra coisa Agora quando você está ali com o seu Instagram na mão Assistindo algum IGTV É muito propício que você não vai ter a mesma atenção Quanto se você estivesse no YouTube Você vai estar com o celular na mão Provavelmente você vai receber alguma mensagem no WhatsApp Você vai querer olhar os aplicativos Então quando você passa 15 minutos no Instagram Você já assistiu, sei lá, dois, três vídeos Quando você passa 15 minutos no Instagram Você já consumiu muito mais conteúdo sobre isso, né? Tem vários tipos de conteúdos rápidos dentro do Instagram Que você pode consumir Então por isso que é bem diferente O YouTube foi feito para você focar a sua atenção E aprender algo novo Ou se distrair, mas em vídeos grandes Já o IGTV é uma plataforma de vídeo também Mas são vídeos mais dinâmicos Vídeos mais curtinhos Vídeos mais rapidinhos Para você poder não prender muito a sua atenção Mas se distrair por algum momento E aí você já pode passar para outro IGTV Ou você vai assistir um story Ou você vai assistir algum vídeo no feed Alguma coisa diferente Então você entende como são duas propostas completamente diferentes Quando uma é para te educar Para te ensinar alguma coisa É para te envolver ali por mais tempo E prender mais a sua atenção Enquanto o IGTV são vídeos mais curtos Mais diretos E mais específicos ali E aí? Qual tipo de conteúdo você vai criar para os dois? Dá para postar o mesmo conteúdo? Talvez, assim Se você tiver alguma partezinha ali Algum recorte do seu vídeo Que você consiga replicar no Instagram Alguma parte que você explique rápido Alguma parte que tenha algum fato interessante Talvez, muito talvez Com muito cuidado Vale a pena você replicar ele no seu IGTV Mas eu sou super a favor De que você crie conteúdo diferente Traga para o seu YouTube Conteúdos mais específicos Onde você explique mais Dê mais detalhes Ensine mais as coisas E no seu IGTV Você trazer conteúdos mais rapidinhos Então tipo Ah, se você faz conteúdo sobre comida Aquelas receitas rapidinhas, sabe? Que só mostra mesmo o passo a passo Bem rapidinho como se faz Se for alguma coisa sobre maquiagem Você mostra bem rapidinho Talvez um challenge mais elaborado Você mostrando ali as maquiagens Bem rapidinho como faz Não no YouTube Onde você mostra cada produto Faz o passo a passo direitinho De cada coisa São conteúdos bem diferentes, sabe? Um é mais detalhado E o outro é bem mais dinâmico Mas na minha opinião Você deve estar em todos os lugares Sabe? YouTube, IGTV, Instagram Blog Em todos os lugares que você puder Para você crescer o seu conteúdo na internet No YouTube principalmente Porque como eu disse lá no início do vídeo É o segundo maior buscador do mundo Então as chances de você ficar famoso na internet Por causa do YouTube São muito, muito grandes E se você deixar o arroba do seu Instagram Como eu estou fazendo aqui agora No seu vídeo Muitas pessoas podem vir a te seguir também Então é uma ótima forma de você se promover Já o IGTV Não vai te trazer tanta visibilidade assim Mas é um ótimo lugar Para você postar conteúdos mais rapidinhos Como eu disse E também fazer o Instagram gostar de você, meu bem Porque quanto mais recursos do Instagram você está usando Mais ele vai gostar de você O que significa o Instagram gostar de você? Significa que o seu conteúdo vai ser mais entregue As pessoas vão achar mais o seu Instagram O algoritmo do Instagram vai gostar mais de você E vai expandir mais o seu conteúdo Então o que você puder usar dentro do Instagram Usa Não adianta Para você crescer no Instagram A melhor forma é criando conteúdo Assim, eu sempre digo que não tem mistério Não tem compra de seguidor Não tem participar de sorteio Não tem chuva de seguidores Tem nada disso, gente Para crescer no Instagram É criando conteúdo de verdade Relevante Que ajude outras pessoas E faça as pessoas se conectar com você Pensam nisso Eu criei um super kit sobrevivência Criador de conteúdo Onde eu ajudo as pessoas A darem os primeiros passos com o Instagram Se você quer criar conteúdo para o Instagram Se você quer fazer o seu Instagram realmente crescer E não sabe como começar Não sabe como se organizar Esse kit é para te salvar Tem vários ebooks te ensinando a crescer no Instagram Tem um pack com 10 presets exclusivos Para você usar no seu feed Tem um checklist com 10 passos para o perfil perfeito Tem um calendário enorme Com um mês inteiro de conteúdo para você postar no seu story Para você postar no seu Instagram Então assim, não tem desculpa Para você não começar a criar o seu conteúdo Para o Instagram hoje mesmo O link para você poder baixar O meu kit sobrevivência está aqui na descrição Então baixa e arrasa no Instagram Esse vídeo te ajudou de alguma forma Me segue nos meus dois Instagrams O AnacarolinaXF É o meu perfil pessoal Lá você me acompanha em tempo real E o arroba Meios é Bonito Que é o Instagram que eu criei exclusivamente Para te ajudar a criar conteúdo para a internet Crescer o seu perfil no Instagram Tem dicas de aplicativo Dicas para aumentar o engajamento É um perfil bem completão Com várias dicas ótimas Se inscreve nesse canal E ativa o sininho Para você não perder os próximos vídeos E compartilha esse vídeo com algum amigo seu Você pode me ajudar a ajudar outras pessoas Pensa nisso Tchau